Zé, ao longo da sua trajetória, você negou alguns papéis de empregada, mas ao mesmo tempo você aceitou outros. Então eu queria saber qual que era a diferença entre eles e o que você estava querendo dizer tomando essa atitude? Eu ficava preocupada em algumas vezes que alguns personagens, algumas novelas que eu fiz e que eu fazia o papel da doméstica, só que ela não existia na história, o personagem não existia, não fazia. Ela vivia, a personagem vivia a reboque dos personagens brancos. Ela abre porta, fecha porta, serve cafezinho, serve água, sim senhor, sim senhora. Chegou uma hora que não deu mais. Aí eu disse um não e depois eu fiz, aceitei fazer a empregada, mas ela existia na história, o personagem, fazia parte da trama. Mas você foi pioneira nesse não, porque não se falava não. As pessoas diziam até que eu estava louca de fechar uma porta tão importante, né? Como aquele canal. Sim. Thaís?